3,80? 3,80? 3,80 é quase 4 reais, né? 4 reais vezes 2 e de volta dá 8 e de volta dá... Quase 10 reais e de volta... Não, eu vou a pé mesmo. Eu tenho que ir pro outro lado da cidade? Não importa, eu vou a pé. Boa noite, amareca! Gente, tudo bom? Hoje eu trouxe dicas preciosas, preciosas pra você economizar o solado do seu pé. É porque eu sei que agora que a passagem de ônibus aumentou, e não vem dizer que na sua cidade não aumentou, porque aqui no Rio aumentou, mas em todo lugar aumentou, na sua cidade aumentou também, aqui no Rio tá 3,80? É meio caro, né, gente? Então eu sei que muita gente, pra não pagar a passagem, tá começando a andar mais a pé, tá indo mais a pé, sabe? Tá usando mais bicicleta, o que é muito legal, o que eu apoio, o que é ecológico. Mas assim, nem todo lugar dá pra você ir a pé, né, gente? Nem todo lugar dá pra você ir andando. Então eu trouxe dicas pra você economizar o quê? O solado do seu tênis, o seu músculo, você economizar isso aí. Eu trouxe dicas pra você o quê? Andar de ônibus sem pagar? Tudo para tudo para tudo! Momento João Kleber! Esse vídeo é de humor, galerinha, tá bom? É só uma brincadeira pra descontrair, pra divertir vocês, pra no final do dia vocês darem uma risada aqui. Não é pra fazer o que eu ensinar, tá bom? Você tem que pagar pelo serviço que você usar. Então se você andar de ônibus, paga o ônibus! Tudo que eu disser aqui é só uma brincadeira e ironia, entendeu? Uma brincadeira e ironia? Obrigada! Totalmente baseada em fatos reais! Porque eu, que linda e dela, uma vez fui pegar o ônibus, não foi na maldade, não foi a intenção de não pagar. Até porque na época não custava 3,80. Custava 3,45. Muita diferença de 3,45 pra 3,80. Ema, olhe! Mexi na bolsa, percebi que dentro da bolsa não tinha um centavo! Não tinha, porque eu troquei de bolsa, porque eu esqueci, sabe? Troquei. E aí, tipo, o que eu ia fazer? Eu ia descer do ônibus e pegar um táxi? Não, colega! Não estou podendo parar táxi! Do lugar que eu tava, pra minha casa, daria uns 100 reais de táxi. Se o ônibus tá caro, se você tá reclamando dos 3,80, não queira saber o quanto caro tá o táxi, tá? Se ele tiver cobrando bandeira 2, então, cara, faz o sinal da cruz, Jesus e Ave Maria, porque, olha... Vai dar ruim quando você chegar e tiver que pagar. Então, nesse vídeo, eu trouxe dicas pra você dar uma enganadinha, uma tapeada no motorista e no trocador, lembrando a ironia, tá, gente? A ironia e a brincadeira lá do início do vídeo, lembrando isso tudo, pra você chegar no seu destino final, chegar na sua casa, sem ter que descer do ônibus e pagar táxi. Essa dica não pode ser usada quando você esquecer, sem ser na maldade, assim. Esqueci mesmo, Jéssica, aconteceu o mesmo que aconteceu com você. Fui abrir minha bolsa e não tinha dinheiro nela. Pode, deve, né? Agora, ela pode ser usada meio que na maldadezinha também, né? Quando você tem o dinheiro e não quer gastar. Quando você quer comprar aquela revista na banca com dinheiro do ônibus, aí quer economizar o dinheiro do ônibus. Quando você quer comer um lanche melhor, né? Com dinheiro do ônibus, pai e a mãe dar dinheiro pro ônibus e pro lanche. Aí você gastou demais com lanche. Quando você quer comer uma coisinha melhor, tomar um sorvete, pode ser usada nos dois sentidos. É a dica. Primeira dica, você vai precisar de uma bolsa bem grande, tipo essa daqui, ó. Essa daqui tá boa, sabe? Tá boa, com muita coisa dentro, tipo... O que você faz? Você entra no fila do ônibus, deixa pra entrar por último, tá, gente? Na fila fica por último. Então vai, todo mundo vai passando na roleta, você fica por último da fila. Aí o pessoal tá passando a roleta lá, tá entrando no ônibus e você tá aqui do lado da roleta, né? Esperando pra poder pagar e passar a roleta. Aí fica enrolando, enrolando, enrolando. Nisso o ônibus tá andando e você tá chegando no seu destino final. Enrola o máximo que você puder, mexe na bolsa, finge que tá procurando dinheiro, tipo, fica... Mas cadê? 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 Fala alto pro motorista escutar. Alto. Cadê, moço? Pera aí, pera aí. Moço, calma, só um pouquinho aí, moço, que eu vou procurar. Aí você tira isso e sai tirando tudo da bolsa. Lembrando que você tem que ter muita coisa na bolsa propositalmente, tá? Sai tirando, moço, pera aí, não é possível que eu não tô achando. Sai procurando, sai procurando. Nisso, você já tá quase na metade do caminho da sua casa, tá? Aí quando você não tiver mais jeito, não tiver assim, mais alternativa, sabe? Tipo, ferrou, agora o motorista vai me matar. Já enrolei tudo que eu tinha pra enrolar. Você fala, moço, desculpa, é que eu troquei de bolsa. É que eu peguei a bolsa errada e, tipo, tô sem dinheiro aqui. Me deixa no próximo ponto. Muito importante, se alguém que tá no ônibus quiser ser solidário com você e pagar a sua passagem, tipo, não aceita, tá, gente? Porque isso é chato, isso é feio, você nem conhece a pessoa. E você tem o dinheiro, você só tá fingindo que não tem. Pra economizar, porque você é bondura igual eu. Mas o que acontece? Ele te deixa no ponto e você faz isso com outro ônibus, com outro motorista. Aí você vai trocando, trocando, trocando de ônibus, fazendo esse truque da bolsa. Quando você vê, já tá na sua casa. Quando você vê o motorista te deixando no ponto da sua casa. Você vai demorar muito pra chegar na sua casa? Vai. Você vai demorar, assim, pra caramba pra chegar na sua casa. Você vai ter que ter paciência. Você vai rodar por muitos ônibus? Tem que pegar uns 5, 6 ônibus diferentes? Vai. Mas você economizou. Fica feliz que você economizou. Assim, separa umas 48 horas, tá? Umas 48 horas pra você chegar em casa. Às vezes é melhor você deixar de ser pão dura. E gastar os 3,80 e chegar na sua casa, tá? Economizar tempo. Porque como dizem, tempo é dinheiro. Então você tem que ver as suas prioridades. Aquele lanche mais gostoso, valeu as 48 horas pra chegar em casa? Se valeu, se você... É tudo questão de prioridades nessa vida. Para o nosso próximo truque, você vai precisar B. Um Rio Card não recarregado. Com zero de saldo. E muita cara de pau. Momento blogueira. Tem uns ônibus que tem, tipo, um negocinho pra você sentar. Antes da boleta. Dá uma sentada lá, uma subiada, mexe no cabelo. Finge que nem nada tá acontecendo. Quando não tiver jeito, você tiver que passar na roleta. Pagar pra passar de passar na roleta. Você pega o seu cartão Rio Card, que você sabe que não tem crédito nenhum. Que não tá carregado, que tá zerado. Passa na roleta. Ele vai acusar saldo zero. Lógico, né? Você sabe disso. Mas aí entra o nosso segundo ingrediente, que é a cara de pau. Se possível, blindada com muita vaselina. Você vai falar pro motorista. Ai, moço. Ou pro cobrador, tá, gente? É porque aqui no Rio a maioria dos ônibus não tá tendo cobrador mais. Então o cobrador é o motorista. Mas se for o cobrador, o cobrador. Ai, moço. Eu peguei o cartão errado. Você acredita? Saí de casa e peguei o cartão errado. Tipo, vê se pode isso. Nessas horas vale você culpar a irmã que você não tem. A tia que você não tem. Tipo, ai. Aposto que foi minha irmã. Tenho certeza que foi minha irmã que pegou o meu cartão. Sem me avisar e que deixou o dela zerado comigo. Vê se pode isso, moço. Ainda faz a revoltada com o trocador. Nossa, a próxima dica. Dica número 3. Você vai precisar somente de um bom curso de interpretação na área de artes cênica. E mais ainda de cara de pau. Usa. A gente usa todos os nossos conhecimentos wolfimarescos. Pra quem não sabe, conhecimentos wolfimarescos. É o conhecimentos vindo através do mestre wolfmaia nas artes cênicas. Você lembra do seu mestrado em interpretação na universidade de Massachusetts. Tá bom? E você faz toda uma interpretação. Entra no ônibus, dá aquela enrolada. Conta um, dois, três pontos. Finge que não tem ninguém falando com você. Finge que o motorista ou trocador não tá te olhando de cara feia. Dizendo, tipo, menina, passa logo. Menina, não vai passar não. Finge que nada disso tá rolando. Quando a sua cara de pau não for mais o suficiente para enrolar. Para ficar do lado de cada roleta. Sem queimar sua cara. Sem queimar sua fúcia de vergonha. Quando esse momento acontecer, você fala. Moço, esse ônibus tá indo pra onde? Antes de eu passar aqui, tá indo pra onde? Ele vai falar. Tá indo pra tal lugar. Você sabe que tá indo pra tal lugar. Você quer ir pra tal lugar. Mas você vira e fala. Moço, pelo amor de Deus. Peguei o ônibus errado. Cara, peguei. Não acredito, moço. Peguei o ônibus errado. Não, pelo amor de Deus. Me deixa no próximo ponto. E a história se repete. Você desce no próximo ponto. E tudo que você tem que fazer adiante. Eu já te ensinei anteriormente nesse vídeo. Porque o prefeito aqui do Rio não vale nada. Absolutamente nada. É um bom dum bosta, tá? O prefeito do Rio de Janeiro. E há boatos, boatos muito sérios. Acho que a companhia de ônibus, a principal companhia de ônibus aqui, ela é do prefeito. Então o dinheiro da nossa passagem, nosso dinheiro da passagem, vai pro bolso do prefeito. Então assim, talvez não seja tão ruim você dar uma malandrada, né? Porque a gente já paga muito imposto e o bolso desse prefeito já tá muito cheio. É isso. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se em algum momento da sua vida de emergência você precisar utilizar essas dicas, corre e conta aqui pra mim nos comentários. Se inscreve no canal que isso é muito, 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 muito importante. Deixa seu like aqui pra mim. Compartilhe com os amigos. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!